Camis, que ainda vem sós Camis, somes e promessas Camis, que já são nós Vamos deixar o tom, o cor encens pelo mundo Para as paredes de amor sobre a pele Éramos dois oceis de fog sembrant tempestes E agora somos dois filhos do sol neste desert Não é senzill saber que apunhas de marxar Pren a direcção do teu coração Mães vai sentar para tornar a começar Pren a direcção do teu coração Camis, que já são nós Camis, que já são nós